Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Pessoal, hoje eu estou aqui com esse notebook da Dell, é um Dell Inspiron, e ele está dando esses 7 bips. Mas eu quero falar sobre o que significa todos os bips que um notebook da Dell pode apresentar. Se o notebook estiver emitindo apenas um bip, é porque o problema está na BIOS. Então, você tem um problema de BIOS. Como resolver esse problema? Regravando a BIOS ou fazendo a limpeza ME da BIOS. Se o seu notebook está emitindo 2 ou 4 bips, está ligado à memória. Se for 2 bips, é porque nenhuma memória foi detectada. Agora, se for 4 bips, é porque provavelmente ela foi detectada, porém ela está com falhas. Está ruim, está danificada, tem que fazer a troca. 3 bips, o problema está ligado ao chipset, pode ser um dos problemas, é o erro do chipset, falha no teste do relógio, falha na porta A20, pode ser falha no chip SuperIO e pode ser falha no controlador do teclado. 5 bips seria a falha da bateria CEMOS. Quando a bateria CEMOS está com a tensão baixa, aí você precisa fazer a troca para poder voltar a funcionar. 6 bips, pessoal, é já no chip dedicado, no chip de vídeo. Geralmente está ligado ao chip de vídeo, os 6 bips. Pode ser tanto o próprio chip, ou pode ser as memórias dele. 7 bips, que é o caso desse notebook. É problema no processador. Aqui nesse caso, o processador é soldado na placa, então não tem como fazer a sua troca, somente com reballing. Então, no caso, você pode estar fazendo o reballing ou trocando a placa-mãe. E 8 bips tem ligação com a sua tela. O problema pode ser a tela, pode ser o cabo flat, ou pode ser que o cabo flat não esteja conectado nem na placa, ou nem na tela. Ou um ou outro, ou os dois. Ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado hoje da dica. Quem gostou, deixa o like. Quem não gostou, pode deixar o dislike. Mas não se esqueça de se inscrever no canal, marcar o sininho, para que toda vez que sair um novo vídeo, você seja notificado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.